Oi gente, eu sou a Laura, e eu sou a Gênesis, e eu sou o Cheiro, nós somos do Progresso Mas, e o vídeo de hoje é o primeiro, bom, já falou o primeiro mês de aniversário, não, preparativo, preparativo do primeiro mês de aniversário da Carla, vocês também estão assim, tipo, como assim, primeiro mês de aniversário da Carla, não nasceu ontem, como assim o número de aniversário de aniversário da Carla, não nasceu ontem, como assim o número já foi a fazer um mês, gente, parece que a Carla nasceu ontem, tipo, ainda estou sentindo a cesárea aqui, e já estamos fazendo preparativo, como assim? Gente, estamos animados, porque a série começou, agora a série, desversário da Carla, sim, gente, olha, vai ter todos os meses, então, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, porque, sério, é muito legal, né, gente? É, gente, vai dando ideia do que vocês acham que vai ser legal no preparativo, os temas também, gente, vão deixando várias sugestões nos comentários, porque a gente adora sugestões de vocês, né, É, gente? É, e se a gente, assim, não mostra alguma coisa, ou vocês querem que mostre alguma coisa que a gente nunca mostra, não sei, vai comentando aí também Isso, vai comentando E aí, qual vai ser o tema? Vai, o pai vai falar o tema 1, 2, 3 e vai Lilo e Stitch Isso mesmo! Nossa, olha, essa loja mudou Nossa, gente, o que aconteceu com essa loja? Quanto tempo faz que a gente não vem também pras lojas? Gente, tinha uma loja aqui em Paraguaçu, de 1,99, gigante, que, tipo, ela tem há muitos anos Não é mais Estou chocada O que que ela vai ser agora? Mas tá dizendo que vai ser um mini shopping de Paraguaçu? Ah, vai ver se ela tá mudando o estilo Não? Ah, também acho que deve ter encarecido as coisas Então vai ter muita coisa que não deve ser mais 1,99, né? É verdade Vamos aproveitar e comprar de uns panetones? Gente, esse vídeo vai ser bem picadinho, porque, assim, só pra vocês terem uma noção Hoje ainda é dia 5 do 10, porque, assim, a gente já vai começar a ver umas coisas, sabe? Então, assim, vai ficar vários dias gravado nesse vídeo, mas vocês vão acompanhar tudinho Isso, vou mostrar tudo pra vocês Então, vamos pras lojas Bora, bora lá Gente, a fantasia da Carla vai ser da Lilo, então a gente veio comprar tecido, ó Baseando, você já desenha em forminha aqui Isso, branco, pra fazer a peninha, entendeu? Nessas partes aqui, ó Ai, que fofinha, que boche da Carlinha, oi Vocês acham que meio já dá, né, pra ela, né? Ah, acho que dá, ela é pequenininha, né? Gente, olha que legal esse tecido, ela parece que realmente é uma pena, tá vendo? Olha, até uns pelinhos, olha que legal, gente Vai ficar parecendo uma pena de verdade, né? Olha, gente, tá aqui, ó, esse pano que a gente comprou Agora o Perrengo tá fazendo aqui as peninhas, ó Ele fez o desenho, agora ele tá cortando, né? Pra depois a gente levar na costureira Yes Hoje viemos na costureira, vamos lá, gente Tomara que ela faça Porque, assim, falta menos de uma semana Então, vamos ver se ela vai fazer, gente, tá aqui Se a gente tem uma hora, não seria É pior, gente, tudo assim, quando vai em cima da hora É dinheiro Eu não sei por que eu sou assim, né? Mas fazer o quê? Perigosamente Tipo, no limite Não, tô brincando, gente Eu não gosto de fazer as coisas em cima da hora, não Mas é porque, assim, a gente ia tentar vir ontem de ontem Nossa Tô mudando de assunto, gente Olha o Dali, tá no telhado Gente, ele veio lá de Simão Olha lá Você quer ver pro lado ali? Ele tava lá em Simão Gente, que louco Ah, vai no murinho Eita, caraca Nossa Mas então, a gente ia tentar vir ontem de ontem Só que aí não deu Aí a gente ia tentar vir ontem Aí não deu Sabe quando vai acontecendo várias coisas e nunca dá certo? Mas hoje deu, então a gente tá vindo Cola lá Não, tem uma cola que cola tecido Ah, é a cola de tecido? É a cola universal É, aí você... é melhor colar, por quê? Aí só faz o camisetão, assim, né? Isso, faz o camisetão Depois cola onde quer, né? Vai fazer... A gente já tava até pensando aqui Ai, foi isso que ia ter pra falar do bolo Não, vira É mesmo, é mesmo A gente já tava até pensando, gente Ai, o cachorro Olha o cachorro E a gente já tava até pensando aqui Como a gente ia fazer a roupinha Se não desse pra alguma costureira fazer, sabe? Porque às vezes fica em cima da hora Não dá mesmo pra fazer, né? Aí eu já tava até aqui pensando Como a gente ia colar, sabe? Pra gente mesmo fazer E falando da gente fazer É... Ontem, né? Mandando mensagem pra moça Que faz bolo Aí... Ela vai tá viajando Gente, porque é muito triste Porque ela faz um bolo lindo Ela que fez todos os meus aniversários da Amy, sabe? Daí da Karen também Essa é a mesma pessoa Que é a coisa mais linda que vocês já viram Só que ela não vai tá aqui, gente E agora? Aí ela vai tá viajando E a gente não conhece outra pessoa Que faça bolo Aí, tipo, a gente tá falando assim E sim a gente tentar Quem? Você? É, eu ia falar nós Então, daí a gente tá pensando Da gente mesmo fazer o bolo Aí, assim, gente No desenho, né? Da Lilo e Stitch No final tem umas cenas assim Que fica aparecendo várias cenas E também fica aparecendo foto Sabe? Que a gente tava... Olha a foto de cena do bolo Ah, é verdade, então Que a gente foi reassistir Daí, ó Essa cena, gente Que aparece esse bolo Que o Stitch fez pra Lilo, né? A gente tava falando assim E se a gente tentar fazer um bolo Com essa decoração Mas a gente vai conseguir? Ah, eu acho que vai sim Acho que vai ser legal Tipo o primeiro bolo, sabe? Feito pelo Stitch E a vovó, porque daí a vovó fala assim Vamos tentar fazer Eu ajudo Daí, gente Opa! Então vamos fazer então, né? É, então acho que vai ser Assim, feito pela gente mesmo, gente Aí vocês vão acompanhando aqui Pra ver o que que vai dar, hein? Mais um dia na rua Pra sair pra fazer compras E já estamos aqui com uma listinha Porque hoje, gente Vamos provar várias coisinhas, sabe? Então teve que sair com o Lilo Pra gente não esquecer de nenhum detalhe É, então primeiro A gente vai ver a decoração, gente Que a gente ainda não decidiu Então a gente, tipo assim Vai ver o que que tem Que assim Que a gente vai botar Ele vai falar É esse É esse Mas vamos pular Porque tem que comprar bexiguinha Ó, já estamos vendo aqui Um monte de coisa Ó, já pegamos aqui Olha que legal Isso aqui, gente Isso aqui não tava na nossa listinha Mas na hora que a gente vê A gente pensou assim Ai, combina Esse foi Havaiano, né? Porque a festa vai ser estilo Havaiana Porque eles sentem, tipo Eles ficam no Havaíno, não é? Eles moram no Havaíno? É, né? Então, na praia E aí as bexigas Qual que vai ser? Essa é a estom Que lindo Legal Olha o jaiasso, né? É, é verdade Então vamos levar Dessas cores Quantos tem que ser? Vamos pegar uns pratinhos Ah, eu acho que no total A gente usava Não, era 300 ou era 400? Eu acho que era uns 300, né? Já faz tanto tempo Que não faz meu ex-versário Que eu tô nem lembrando Quanto que é Mas acho que era 300, né? Gente, eu tô começando a pensar Que era um pouco mais de 300 Será que não é melhor Levar uns 400, melhor sobrado Que faltar? Olha, a azul tem só mais essa É melhor deixar levado, então Aí depois a gente faz outros temas Que usa essas cores Isso Essas cores Gente, vai ter muitos mes-versários Ainda pela frente Acho que tem mais vários anos De mes-versário Né, Mara? Né, Mara? E a gente tá pensando Em levar esse daqui, gente Pra fazer, tipo Uma sainha em volta da mesa, sabe? Será que vai ficar legal? Depois a gente vai cortando assim, né? É, que eu queria imitar A saia da Lilo Tipo aquelas saias aqui Quando danças Quando ela dança Fica aqueles negócios assim, né? É Sabe? Eu vou dançando assim Acho que vai ficar legal Porque eu sei que sim E, gente, olha que legal Que a gente achou Baldinho E o que a gente vai fazer Com baldinho? Colocar salgadinho Gente, olha que legal Vamos encher de salgadinho Aqui nesses baldes Aí tá vendo que eles tem Tipo uns pegadorzinhos? Aí depois a gente Espeta o pegadorzinho Vai ficar muito legal Muito clima Tipo praiano, né? É que a gente viu Umas festas assim, né? Na internet Que colocam nesses baldinho, sabe? De brincar na areia E tu vai ficar muito legal Não vai, ó? Vai E aí é que essa loja É que eu vou comprar isso aqui Só, né? É Só isso Então agora vamos para a próxima Tem mais coisa Ó, mas a gente tava na dúvida Aqui nas cores Tem a cor assim Que combinaria com o Steed E tal Mas a gente pegou Vermelho e verde Que, né? Lembra a roupinha da Lilo Sim, é que é muito legal A gente coloca assim Um do lado outro Tipo um grande Um pequenininho Tá bom Tá bom Gente, olha que legal Aqui Aqui vem esse ventão Daí essa loja Você vem aqui E fica aqui, ó Bora Maravilho Bora que não vai dar tempo, hein? Já estamos no carro Aí, gente A gente precisava ir em outras lojas Mas eu preciso ir pra casa Porque já era O que é que eu tô até arrepiando Acho que eu não preciso nem falar O que eu preciso fazer, né, gente? Urgente Urgente, urgente Ai, na hora que tava ali na fila Papagaio Não ia logo Parecia uma eternidade Papagaio Ai, meu Deus Vai ver um suorzinho assim, ó Pior que eu já tô até suando mesmo Vou precisar ir pra casa Eu tô chegando já A gente tem que parar com a sua pertinho E não sei se vai dar tempo Da gente sair de novo agora Tipo assim Que os meus pais precisam sair E eles tão lá com a Caia Lá em Caio, né, agora Aí, tipo, a gente precisa voltar Até... Era até duas e pouco Mas agora eu mei Não sei se dá tempo De eu fazer o que eu preciso fazer E sair de novo Pra depois voltar Ó, Jero, você senta e faz correndo Mas dá tempo de não sair de novo? Dá Se você fizer rápido, dá E a gente precisava ir na Americanas A gente tá passando agora pela Americanas Mas não consigo parar agora E você contou aqui antes de sair Você foi no banheiro? Sim Eu ainda antes de sair Falei, gente Só um pouquinho pra vocês No banheiro E assim Pelo tanto Não era pra jantar de novo, sabe? Não era tanto Não, mas só a pessoa que vem muito no banheiro, gente É a Jero Nossa, a Jero é... Quanto é mais por dia? Ah, depende do dia Mas, tipo, geralmente Eu já vou no banheiro na hora que eu acordo E hoje na hora que eu acordo Ou na hora que eu acordei Não saiu nada, sabe? Mas é isso, gente Vamos nos preparatinhos do novo mês de Versailles A gente vai cortar o cabelo Vamos lá cortar agora o nosso cabelinho Cabelinho pequeno aqui Olha só Já a gente volta pra ver como que vai ficar Prontinho Olha como ficou nos cabelos Cortadinhos Aí, gostaram? Ficou bom, eu acho, hein? Gente, eles estão aqui fazendo a decoração Ele está ajudando Gente, então, né? Olha, os dois estão aqui fazendo a decoração do mês de Versailles Gente, então as bexigas vão ser rosa, azul Azul e rosa Rosa e azul Quando vai primeiro? Tá lembrando já a revelação nossa, né? Quando vai primeiro, rosa ou azul? Azul ou rosa? Qual que você gosta mais? Eu gosto mais de rosa Eu adoro rosa Eu também gosto de rosa minha roupa Tá mesmo, tá na cor do balão Minha roupa é o balão do papai Ai, gente, gente, gente Ai, Jesus Cristo Tá assustando a Amy Ai, ai, ai Ai, ai Leva papai, Amy Segura essas duas mãos Leva papai esse aí, então Leva, leva Olha Leva, meu papai, Amy Pega aqui Pega com as duas mãos Pega agora, vovô Pega Dá, papai Eee Leva, papai Dá lá, papai Eee 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 Voltando aos preparativos, gente, nós vamos fazer... Olha que legal, ó. Essa bandeja azul, ela vai simbolizar o mar. E aí, vamos pegar essas paçoquitas, vamos esmagar todas e colocar aqui, que vai representar a areia do mar. E aí, vamos pegar essas tortuguitas, que vão ser as tartarugas do mar. E não é só isso na cadeira do bolo, você tá ligado? Tcharam! As castas, gente, vão ser... De onde as tartarugas estão saindo? A casca do ovo, é casca de ovo. Sim, tipo, é casca de ovos, normal, da galinha. Vamos fazer de conta que é a casca do ovo. Dá uma tarcaruga que, tipo, ela acabou de sair da casca e tá andando em direção ao mar. Gente, isso aqui vai ficar muito agarrado no coração, né, Gera? Então, vamos lá. Ô, ela tem um garané que a gente sempre vai lá em Salvador também, que você entra na casca pra tirar foto, né? Sim, aquele projeto tá marcado. É, nem que já foi que você ia entrar na casca assim pra tirar foto, ó. Gente, me adora. Então, os nossos tartarugas vão estar saindo aqui. Então, vamos lá. Ó, vamos então. Vamos abrir várias paçoquitas. As paçoquitas do perrengue, gente. Hihi! Gente, o Sean, ele ganhou uma caixa recheada de paçoquita. Ó, tem recebido chique. Que chique! Ih, meu! Ih, meu! Não, vocês vão acreditar no que aconteceu. Ah, já sei! Já sei! Gente, eu fiquei chocada com o gusmismo mesmo, ó. Comigo mesmo. Gente, é que essa dele é paçoquita de avelã, sabe? E também de milho. Era milho, era pamonha. Pamonha e também tinha de chocolate, né, cobertura. Tinha também no tradicional, tinha no de aveia. Vocês acreditam que eu gostei? E tinha de whey, né, Maru? Gente, ela provou de todos, gente. E ela ficou olhando pra mim assim, falando assim, agora. Eu gostei! Gente, não tem que acontecer comigo. Acho que meu colaborar mudou. Mudou, mudou. E como vocês sabem, gente, a Maru nunca gostou de amendoim e paçoca também ela não gostava. E que tal essa paçoquita cremosa? É feito de amendoim! Esqueci! Até agora ela tá começando a gostar de castanhas, gostando de coisas que ela não gostava antes. Por enquanto eu só tô gostando ou amendoim puro, assim, sabe? Mas, gente, eu tô chocada. Sim, mas eu também. Eu amo paçoca, amo assim, doces de paçoca, bolo de paçoca. Mas comer ou amendoim eu não gosto mais também, não. Enfim, gente, olha como tá com a nossa areia do Maru. Tá ficando legal? Daqui um dia, Maru, você vai fazer assim, 24 horas comendo coisas de amendoim. Porque ela vai começar a gostar, aqui aposta quanto? Eu tô querendo provar, sabe? Aqueles bolos que faz de crocante, sabe? Que a mãe sempre faz, olha. Ah, nossa, é muito bom, Maru. É muito bom, sério. Hum, é muito bom. Sabe, quando você fizer agora canjica ou arroz doce, não sei, assim, joga assim, paçoca. Gente, porque, sério, o paladar vai mudando mesmo, porque assim, que nem coca. Eu não gosto muito de coca antes, mas de vez em quando uma coquinha assim, bem geladinha, com gelo e limão, é bom, né? Será que é o Brasil? Eu estarei aqui falando pra vocês, gente, cogumelo é uma delícia. E olha como ficou as nossas praias. Gente, muito da hora. E é assim, ó, se a gente não vai até a praia, a praia vem até a gente. É, ó, daí não completamos tudo a bandeja, ó, gente, porque pra lá é o mar. Vocês estão vendo, ó? Pra lá é o mar. Olha a nossa nossa vida. Olha o barulhinho. E aí, a tartaruga? Aquele sol tá me estofando. Tá o protetor. É uma água de coco? Mas olha, gente, as tartaruguinhas. Daí, eu acho que a casca de ovo não vai dar pra todos, então a gente põe em alguns, né? A gente tinha que fazer assim, saindo de dentro. Olha, não é pelo tamanho da aceito. Ah, que da hora, gente. Isso aqui tá muito legal, sério. Tá muito legal. Meu Deus. Tem tartaruga e tá meio de chocolate branco. Sim, ó, eles tão andando meio tortinho lá pro mar. É, porque eles acabaram de nascer no ovo. Ó, Diego, vai colocando em onde você é ar. Acabaram de nascer, né, gente? Daí eles tão indo direto ao ovo. Esse já tá chegando na água, ó. Esse daqui, ó, tá vindo do lado da rua. Eu adoro. Adorei, adorei, adorei. Não, mas pera, tem que pôr mais casca, senão vai sobrar casca. É lindo, né? Mas daqui a gente vai ficar de assim. Ó, vou colocando aqui, você vai espalhando e eu acho que fica mais bonito, tá bom? Aqui, vamos ver quem vai nascer desse. Assim. Hummm. Esse é o que tá chegando aí. E esse, vamos aqui. E olha como ficou. Ai, gente. Foi tão lindo. Eu estou emocionada de ver essa obra de arte, gente. Porque essa ficou tão linda. É, é fácil de fazer, né? Ficou legal. É, é muito fácil de fazer. Tipo, olha como ficou lindo, gente. Se vocês gostaram, eu comentei muitas emojinhas de tarde na minha companhia também que vocês também gostaram. Ó, e clica bastante no like. Sim, mas você tá tentando de comer, né? Então não vamos comer. Não, vamos comer assim, amanhã. Mas, gente, esse daqui é uma das comidinhas que vai ser na festinha. E outra coisa que vai ter, olha. Tchararararã. Olha só, a tia do Jair fez esses minis pãezinhos, tá vendo? Pãozinho caseiro. Porque nós vamos cortar o meio e rechear com patê de atum, né, gente? Mas vamos fazer só lá da festa, porque é pra não molhar o pão. Porque hoje é um dia antes e pode ficar meio úmido, né? Então vamos rechear na hora. Mas olha como ficou fofinho os pães. E aí o patê de atum também já tá na geladeira prontinho. E o que vai que a gente vai fazer de comidinha? Vai no diário. Deixa eu ver aqui na minha lista. Cadê a lista? Ah, os chinelinhos, chinelinhos. Ah, os chinelinhos ali. Vou ter que preparar o chocolate, né? É, gente. Não, sério. Olha isso aqui. É biscoito maisena. Ele vai se transformar em chinelo. Vocês vão ver só. Olha, gente. Eles tão aqui cortando esse paninho. Isso seria um pano? Não sei. Seria um pano. É tipo um tecidinho, gente, que vai em volta da mesa, tá vendo? Estamos na missão aqui. Vamos tentar fazer um jeito bom pra cortar. Olha. A gente tá com medo de uma hora de abrir isso aqui. Tá tudo estranho. Vai ficar lindo. Cuidado pra não cortar o dedo do Miro. Vai vir. Dobra assim agora. Olha só o que nós estamos tentando fazer, gente. Tcharará. Antes de eu falar o que é isso aqui, o que vocês acham que é, gente? Olhe bem. Vamos ver se tá dando certo o que a gente tá fazendo. Vamos ver se vocês conseguem entender o que é. É, e pra entender melhor, tem que colocar de par em par, né? Ó, quer ver? Ó, esse aqui é um parzinho. Aí esse aqui é um par... Aí, Diego, se colocar de par em par, ó. É, tá dando pra ver o que é, né? Idêntico. Olha aí, gente. Ó, que a gente tá se inspirando aqui, ó, numa foto que a gente achou na internet. Mas aí depois a gente tava falando, gente, mas acho que chinelo não começa da pontinha. E na verdade é assim, né? A gente tava falando, ó. Daí a gente tá na dúvida se começa a fazer mais nesse estilo, se continua aqui do jeito que tava. Mas vocês acham que parece chinelo, amor? Ah, eu acho que tá parecendo muito legal, vai. E aí a gente tá fazendo assim, né? Tão pegando esses biscoitos, ó. Maisena, né? E estamos recheando aqui, ó. Com essa pasta aqui de paçoquita. Uma delícia, deixa eu aproveitar. Aí, ó. Tão fazendo assim. Recheio dentro. Vai ficar gostoso, né, gente? Nosso chinelinho. Ó, daí coloca outro assim em cima. Tá vendo? E aí a tia do Joinha está aqui fazendo. Porque, assim, várias pessoas tentou aqui fazer, gente. E a tia do Joinha tá parecendo mais uma chinela. Então ela ficou encarregando. Os detalhinhos. E eu só estou recheando. E, gente, essa daqui é a tentativa do Lucas. Diz ele que esse daqui é o melhor de todos. O que vocês acham? Tem gente? Pa, pa, pa. Chinelo do Lucas. Decoramos com estrelinha e olha como ficaram os chinelinhos. E fizemos também o mini, né? E olha, fizemos duas bandejinhas. Então é chinelo de adulto e chinelo de criancinha, gente. Coisa mais fofa. Aí, ó... Na inspiração tinha o guarda-chuvinho. Daí tem que fazer um guarda-chuvinho com um negócio de brigadeiro, sabe? Mas não ficou muito bonito, né? Daí tava falando... Não, não sei. Ó, a Mara falou que tá bonitinho. Mas a gente tava falando de comprar amanhã aqueles guarda-chuvinho tipo de papel, sabe? Que já compra. Sabe quando você é? Já compra comprado. Aí você usa alguns drinks, vê aquele chapeuzinho. Não é chapeuzinho não. É guarda-chuvinho. Espetado. Vamos ver se a gente pode comprar. Mas se não achar, vamos fazer mais um desse aí que eu achei que tá bonitinho. É, porque daí, ó... Daí... Espeta aqui no... É como chama, na paçoca, né? E depois a gente vai fazer um aqui também, ó. Ah, mas ficou bonitinho. Ficou. Então eu vou mostrar aqui, olha, o chaozinho da tartaruga. Ah, é verdade. Decoramos mais a tartaruga. É, ó. Porque a tia do Jair falou assim, Ah, seria legal se colocasse algumas pérolas. Porque daí faz de conta que os ovinhos que a tartaruga acabou de botar, sabe? Aí, ó... Colocavam essas pérolinhas, gente. Aí faz de conta que o mini ovinho... Aí faz de conta que o ovo cresce e eles nascem. É isso aí. Sei que acho que não é assim. Tipo, eles nascem do tamanho que já é o ovo que é botado, né? Mas faz de conta que o ovo aqui cresce. Mas, gente... Então, hoje vai ser isso aqui, né? Amanhã a gente vai fazer as coisas porque a gente vai ter fruta. Fruta a gente vai cortar no dia. É melhor. O pãozinho também a gente vai rechear amanhã. Então, olha, amor. Vocês não podem perder os próximos vídeos que vai ter vídeo do bolo. Vai, vai. E também vai ter o vídeo, gente, da festinha. Da primeira vez que vai sair. Da primeira vez que vai sair. No canal, se inscrevam. Vocês não perderam o vídeo. E agora vamos para a hora do beijinho. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para o Gabriel, Fernando e Bruna. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!